Música Ok Dezenove, oito, oito, o Luiz se fez O rap me deu voz, eu com apenas dezesseis Querendo mudar o mundo, língua afiada, pique a daga Ideia forte, pesticida, nos racista que só praga Andorinha só não faz verão, se eu quero sua atenção Então não pense que é só por ego Vitória solitária e seus castelos de lego Tô fora, no coletivo siga, é mais da hora Simbora, primeiro vamos resgatar o respeito Depois daquele jeito da minha grana Tirar uma onda com quem se ama Evitar os canas, sem B.O. Pode crer, bem melhor Da classe de 02, desde 97 envolvido Lá no ABC, em várias bancas, tava escondido O amor por esse bang a mim fez todo sentido Saí do trampo toda quinta e ir pra Olido Espetacular, o que ali aconteceu Testemunho ocular da cena que ali nasceu Mano que ali cresceu, outro que se esqueceu Não gosta de mensagem, aí é um particular seu Rap era o recorte de uma vivência Saída da violência pra honrar a nossa existência Se um baú aberto não guarda tesouro Proteja a casa, meu parça, que a rima é ouro Repopnei minha mente tipo uma fita cassete Eu era só um adolescente, não tinha nem 17 Apóstolo dos acionais, viscidi fazer rap Não sei como que tem gente que não sente o boom bap Dentro de mim ficou, isso me transformou E seja como for, os iludidos não aguentam aí Quando eu nasci, médico disse que os batimentos cardiais eram BPM 90 Quase tudo que eu ouvia vinha do YMTV Filosofia de vida, só quem é resistir? Época de ouro pra mim sempre vai existir Pois até hoje mantenho a essência de ser MC O rap nasceu não, que é de tal O rap é compromisso, é como um vídeo que destrói É verdadeiro, vem de você É o rap, esse é o compasso Agora não tem mais jeito, mano, é assim Bom maluco curte rap, não sei não E o rap é que nem a China, tá só? E o gigante não é, não é Eu aprendi desde Fivete, em respeito a caminhada O passo a passo, no trilhar da estrada O corpo a corpo, informação urbana Música suburbana, e eu já a vida é insana Leandro E.K. James Ventura Esse verso conta em pólvora, antes é porva Por norma, chega que tá normal Bate o reconhecimento e cola com os original Cultura, a minha mente é um fura Pois tá muito ponto com, com pouca compostura Rua, pra ser, é só sair de casa Se reside perto da bocada, dá uma moiada E se não tivesse o rap pela gente? Meu mestre é o audiolivro das ruas Mas qual que vai ser daqui pra frente? Não para, não trava, só continua A dita no pé, pé de headman no headphone A fé se mede, tete a tete no microfone Sol e semente da mente, sente o ar quente do aerosol Da tinta que espirra fervente, tem gente conservada e formou Desde sete quatro, meu contrato com já assinado Uma onda da BF, meu logo unido, tipo ogro e fionda Sonda, meu espírito verá e divisão em cinco partes Rap e break, direi grafite, conhecimento, só mando as art flow Play von Philly, fat lady, fat cap, fat boys Mas que lindo estás, o hip hop forjou meus heróis B-boy, demais, até venha nos versos Plano no veneno e sangue no tipo impacto Chudando os ângulos de I1 Triângulo, retângulo, vanda do flow Lyric slow, rap não faço, eu sinto Esquadrão, zona norte, cada vez melhor no recinto Digo que sou melhor na rima, eu minto, não sou melhor Sou primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto Me chamaram pra resenha, chequei, brotei da last fee Onde o sol nasce, rima cortante igual bisturim É o ápice do frenesi, na caça do tesouro Voando tipo colibri, só desviando dos botes de sucuri Sou naja, na Somália, em Ourubá aprendi Não confunda fama com talento, malandra venha devagar Eu temperando o papel, o som com sabor pimenta Eu gosto, quando o clima esquenta Fazendo meu pé de meia sem perreco Pegando o trajeto, sentindo o rumo certo Engula seu mão agora, o peso nas caixa, arrisca DJ De volta a época de ouro, carai Rap é o estouro Vindo ao jogo, rap é o som e canho brown Da imaginação, ter o equilíbrio mental Da imaginação, do rap é o saco tal É a trilha sonora de quem procura a vitória Rap é o som e canho brown Da imaginação, ter o equilíbrio mental Da imaginação, do rap é o saco tal Você vai gostar do meu show Me lembro bem, quanto tempo faz Nós ouvindo Bill, RCO racionais 509 E, pode crer, não é o creme Por amor, MC, não é mexer Rap não é gamer Alto lá, quem vem lata Malucao vem sem Fundamento faz feio Só lamento conexão RJSP, foda-se o hype A rua não é contra striker Verso navalha é o aço Tipo BO no freestyle Cabaço não tem espaço Chega no sapato, braço Pensa pra entrar no tablado Coligações é legado Lembro, como se fosse ontem Calça big, camisão no pé Boot da Kix 105 é estação Espaço rap é perto REC que a ideia é de quebra Alertando várias mentes Dando orgulho pra favela Lutando por justiça e paz Longe de treta Pra que arma, sangue bom? Toma papel e caneta Lê um livro, seja esperto Foi o meu aprendizado Quem não entende vem julgar É foda, chegado Não podem ver pretos juntos Que já querem encher o saco Mas aqui o time é forte É só olhar, ninguém é fraco Agradeço a velha guarda E nunca quem tá no poder Fazendo armadilha Só pra ver o pobre morrer Nós somos o ouro Bons tempos Bons sempos Bons templos Contemplo Atento Contempo Vivendo, aprendendo Ensinando E fazendo acontecer Agradecer Aos que pavimentaram a estrada Que eu e você Pisamos Manas e manos Sejamos gratos Imagine o primeiro muro grafitado Como o primeiro rap foi gravado Como o primeiro scratch foi inventado O primeiro b-boy foi muito ousado Cultura hip-hop Muito obrigada Rap nacional Modital Bebe a compromisso É como um vídeo que você gosta É verdadeiro Vem de você Você é o rap E esse é o compasso Agora não tem mais jeito Mano é assim Bom maluco curte rap Não fez isso Rap é que nem a China Puta só E o gigante não é Não é Ah Como é que é a galidade meu mano Vote Yeah Um gai já não se vê um ano Mas estamos da pista Nova Gea São Paulo Funk é violento Estamos na luta Garantir o sustento Espero que esteja tudo em ordem E progresso E que haja-se tudo Versa-versa é tudo o que peço Eu estou aqui no jogo do gato E do rato na garra O porto está diferente meu mano Tem macumba brava Eu ouço sinfonias da sereias Cantam ao fundo Pedraços de maus caminhos Tiram-me deste mundo Mas estou vivo De punhos levantados aos céus Aniquilo falsémices No banco dos raps Revistas e tape decks Minas, raps e backs Travava o show em VHS Quando eu era moleque No mic check Colei cedo e passei logo no teste Correndo a city e ia sem medo Nos freestyling no esferto Eu não colava na soueto Mas flagrava mil raps Nas linhas não passava aberto Canetando sem break Em 9966 as parede derrete Enquanto o primo discoteca Sem usar a internet MK2 numa delinha Só vinil nesse set Ouvindo os bundos Boom back Até que o meu ouvido se acha Cheiro de spray Na rua errei As cores abrem o lex Eu pulei muito e gritei Hey! Escutei o pivete Pelo rap me apaixonei Agora a marcha nós match Pra essa cultura me entreguei E foi incrível Deu match Essa é a história De muitos da caminhada Que não seguem a caravana Porque a caravana passa São personagens que iluminavam as barras Muito além do visual Porque a rima vinha da alma E essa luz era poética Lúcida na fonética Única e magnética Pura porém suja como a rua Dura como a vida quando crua E totalmente nu em sua estética Só vi quem tava lá e pôde presenciar Capitar e absorver pra repassar Alguns reproduzir e outros prelevar E por isso eu tô aqui pra não deixar esse amor desintegrar Não vai morrer não Vamos deixar Não sei porque e nem como explicar Me faz viver Me transportar Me faz sentir como se eu pudesse voar Não tô sozinho Somos em peso A minoria Porém de corpo denso Palavras e instrumentos Que transcendam espaço e tempo Já não é somente musical Rap é sentimento Me vindo ao jogo Rap é o som e tem o bom Tô imaginação Teriquino meu irmão Tô imaginação No rap é fundamental É a trilha sonora de quem procura vitória Rap é o som e tem o bom Tô imaginação Teriquino meu irmão Tô imaginação Teriquino meu irmão No rap é fundamental Você vai gostar Eu escolhi com os mano pra fazer a track Tronco pros que tão fazendo malefício a bique Antes que eu te assassine assinar o cheque Cês vão entrar em choque quando ouvir o clique A convite do Kaique eu vi chique Alavante só pra pensar sem conversar Cê vai entender Respingotita, retinto pinga Tem peixe no anzol, valeu sol na moringa Ainda não acabou a hora do boom Eles tem tanta fórmula que eu prefiro ser um Na vida tipo BBB sem câmera e sem ação Tente sobreviver em cena sem encenação Atravessando BPMs Milhão Junto de bons rimadores Só os bons São mil flows em poucas linhas Somos nós Minha vida, minhas dores Era que nem serra pelada Nos oitenta, nos noventa Era abundante Ideia boa Nos falante Mais mocado desses canto Trocar ideia escambo Batida e rima combo Palco nem tinha tanto Mas ninguém temia tombo Topo era consequência de degrau em degrau O mic aberto era esmeril Deixava a mente no grau Vi que afiadamente aberto os versos vinha milhão Bloco pesava na mochila e foi assim construção Quantos estão? Sem nostalgia Aqui e agora igual Gil Gomes Do microfone aos fones Não trabalhamos com nomes Não trabalhamos com clones Sem conversa mole Dolly Quem não versa morre Mas nem sempre quem corre é pole Cansei de amargo Fih prefira adoçar meu café Cabe a ser gay de pé Mais confiança que fé Graduado com louvor Grato professor Mas sem essa de era Enquanto eu for Golden Air Brilha Sim, prove no bagulho Você vai gostar Sim, serve no bagulho Você vai gostar Sim, serve no bagulho Você vai gostar Sim, serve no bagulho Você vai gostar Você vai gostar Obrigado.